Bom dia a todos e a todas. São oito horas da manhã, a gente vai iniciar nossa aula de hoje. O objetivo da aula é terminar o capítulo 5 e, se possível, o 6 da apostila 2. Nos dois capítulos anteriores, a gente está estudando geologia, dinâmica interna da terra, os agentes endógenos, os agentes exógenos. Hoje a gente vai falar de geomorfologia. De como é os impactos também, os impactos da dinâmica da litosfera em nossa superfície. E a gente começa a falar o significado do termo geomorfologia, uma ciência ligada à geografia que estuda as formas de relevo, como elas estão distribuídas. E quando a gente fala de relevo... Vamos desligar, Rafael. Relevo, eles são feições da nossa superfície aqui terrestre. Se vocês observarem, nossa superfície não é totalmente grana. Ela tem ondulações, tem áreas mais planas, áreas mais montagosas. Então, essas feições são chamadas de relevo. Nós temos quatro formas de relevo principais estudadas. Vocês estão vendo aqui no vídeo, no slide, eu vou desligar a minha câmera para ela ficar mais ágil, porque às vezes ela interrompe. Vamos lá. Qual o significado de planalto? São superfícies elevadas e aplanadas no seu topo. Repara aqui que eu vou mostrar para vocês as formações de alguns planaltos. Repara aqui, gente. Vamos lá. Olha como os planaltos são elevações e são meio aplainadas aqui na sua superfície. Esse aplanamento aqui, ele se dá por conta dos agentes externos, vento, sol, chuva, variação térmica, que ela vai agindo ao longo dos tempos aí. São várias. Essas modelagens vão sendo proporcionadas ao longo de muitos anos, lentamente. Aquele processo de transformação geológica. As planícies são áreas mais baixas e aplainadas, relativamente planas. Olha essas duas imagens aqui de baixo, que vocês reparam como elas têm uma altitude, partindo do nível do mar. Lembrando, o nível do mar é o ponto zero. É a partir deles que nós medimos a altitude. E para os geomorfólogos, as planícies são áreas baixas, abençadas entre 0 a 200 metros. As depressões, como o próprio nome diz, se eu contar depressão, ela está para baixo. São áreas que se situam abaixo de outras áreas vizinhas. Olha essa cavidade aqui, que tem um grande lago. Aqui é uma depressão. Em volta dela, tem áreas de maiores altitudes. Então, como se fosse um buraco, um grande buraco. Então, as depressões, elas são áreas que se situam abaixo do nível de outras áreas. Tem dois tipos de depressões, absoluta e relativa. A depressão absoluta é toda aquela área que está abaixo do nível do mar. Tem algumas regiões abaixo do nível do mar. No Brasil, nós não temos depressões absolutas. Mas, por exemplo, o mar Carco, o mar Maral, algumas áreas da Holanda, lá nos países baixos, que tem áreas situadas abaixo do nível do mar. Então, depressões são áreas situadas abaixo do nível de outras áreas. As absolutas abaixo do nível do mar, As relativas, elas estão acima do nível do mar, porém, abaixo do nível de outras áreas. Aqui, essa imagem aqui mostra duas áreas mais elevadas e uma área de depressão, que é onde passa um lago aí. Então, olha como se fosse uma grande cavidade, uma depressão entre duas áreas de maior altitude. No mundo, existem mais depressões relativas do que absolutas. No Brasil, repetindo, não existe aqui depressões absolutas, ou seja, que sejam abaixo do nível do mar. E as montanhas, gente, são o quê? São as maiores elevações que nós temos na nossa superfície. Elas podem ter origem de falhas, de dobras. Por exemplo, os dobramentos recentes, que a gente estudou, os altos, as cordileiras. Os falhamentos que nós temos aqui na Serra do Mar, aqui no Brasil, foram áreas que foram soerguidas pelo movimento tectônico de pirogênese. São movimentos muito lentos, imperceptíveis. imperceptíveis à nossa visão, né? Então, esses quatro tipos de formas de relevo, elas estão presentes em nossa superfície. No Brasil, nós temos as quatro também, tá? Lembrando que as depressões aqui no Brasil são relativas. E em alguns lugares do mundo, além de relativas, tem absolutas. Por exemplo, o grande Lago Salgado, o Lago do Mar do Aral, que fica lá na Ásia Central, o Mar Caspo, entre a Europa, Leste Europeu e Ásia. Então, nós temos algumas áreas aí no mundo de depressões absolutas, beleza? Enquanto vocês tiverem dúvidas, vocês intervêm aí, beleza? Para a gente tirar dúvidas de vocês aí. Aqui nós temos as formas de relevo. E, geralmente, a nossa superfície, elas são modeladas. Se lembra que nós já estudamos isso no capítulo passado, que os agentes endógenos, por exemplo, os movimentos tectônicos, o magma, eles constroem a nossa parte da nossa superfície. E os agentes exógenos, os externos, como erosões, intemperismos, eles modelam a nossa superfície. Por exemplo, a modelagem da pedra azul lá, com Domingos Martins. Olha como ela está sendo modelada há milhões de anos pelos agentes de intemperismo, de erosões. Aqui no território brasileiro, os principais agentes são os exógenos. Praticamente, a gente não tem uma interferência endógena aqui, com alguma exceção. Isso quer dizer que o nosso território é um crátum, é uma área de estabilidade geológica. Então, por isso que a gente não tem muitas interferências internas, e sim externas. Olha esse desenho aqui no canto superior, à esquerda. Nós temos a modelagem de um relevo. Olha o planalto, uma área que tem uma ondulação aqui, e a planeada no topo. Isso aí a gente chama de área alta e a planeada. Por isso esse nome, planalto. Olha as montanhas, como elas são de maiores elevações. Olha uma depressão aqui. Depressão entre dois planaltos. Um planalto aqui, outro planalto aqui. Uma área de menor nível de altitude no meio. Isso a gente pode classificar como depressão. E olha aqui, próximo ao mar, a gente tem uma planície. Uma área plana, mais ou menos, a planeada e baixa. Está praticamente no mesmo nível do mar aqui. Existem planícies abaixo do nível do mar? Não, somente depressões. A gente não pode chamar uma área grande do nível do mar de planície. Mesmo sendo aplanada. São depressões. Ok? Aqui nós temos exemplos de planícies. Para alguns autores, botam entre 100 a 200 metros de altitudes e áreas aplainadas. Olha essa imagem da grande planície amazônica. Está aqui entre o Brasil, Venezuela e os países vizinhos aqui. É uma área que, se vocês perceberem, é de uma grande extensidade, né? Tem uma grande extensão, né? E é aplanada. Repare que ao lado, entre ela, corta o rio, né? O rio Amazonas. Então, é uma área baixa, mais ou menos, suplana, né? E uma planície, ela pode ser litorânea, uma planície, ela pode ser continental. Vai depender da sua localização. A outra planície aqui, gente, que a gente nota, é a planície do Pantanal Mato Grossense. Parece uma depressão, não é? Ela não está alagada? Não, mas essa planície, ela é uma área que está até 200 metros de altitude e ela é alagável periodicamente. Em período de chuva, que é no verão, o rio Paraguai, o principal rio, que corta essa região ali, alaga e transborda nessa planície. Mas ela não pode ser classificada como uma depressão. Então, a planície, aqui no Brasil, nós temos várias planícies, as grandes planícies, a gente destaca a Amazônia, a planície do Pantanal, a planície litorânea. O litoral brasileiro tem uma vasta área de planície também. Então, repare como vocês identificam pela imagem o que seria uma planície, né? Lembrando, as planícies não estão abaixo do nível do mar. Ela está de zero até 200 metros, tá? Zero é o ponto zero onde a gente inicia a contagem de altitude, né? De uma determinada região, nível do mar. Já os planaltos, repare como elas são áreas elevadas, não tão quanto montanhas, mas são aplainadas nos topos. Nós temos aqui no Brasil o planalto atlântico, temos o planalto da Bacia do Paraná, o planalto nordestino. E aqui nós temos tipos de planaltos, ó. Olha o que é uma chapada. A chapada é uma área que tem uma elevação de planalto e chega no topo. Olha como ela é bem plana, ó. Como se fosse uma mesa, tá vendo? São exemplos de chapadas. A gente tem a chapada da Diamantina na região central brasileira, ali na Bahia também, nós temos o Nordeste. Aqui no nosso território nós não temos muitas chapadas, tá? Repare o que é uma escarpa, um relevo. Um relevo que tem uma escarpa. Escarpa é essa parte íngreme aqui, ó. Tá vendo? Olha como ela tem um declive acentuado, ó. Tá vendo? Deixa eu até botar uma caneta aqui pra vocês identificarem melhor. Ela tem aí, ó. Uma chapada, ela tem as escarpas, né? Nesses pontos mais íngres. Ó. Repare aqui, ó. Olha como ela tem um caimento aqui, ó. Tá vendo? A chapada tem essa área plana, mais ou menos plana. E olha a queda que ela tem aqui, ó. Então, o formato de uma chapada, né? O tabuleiro, gente, quem já foi pro norte do Espírito Santo, Nordeste, aquelas retas que tem entrelinhadas de São Mateus, que tem ondulações, onde, lógico, interferiu ali. São tabuleiros, como se fossem tabuleiros de uma forma. Elas estão próximas ao litoral, ó. E tem um tipo de formato parecido com a chapada, assim. Mas só que elas são menores da altitude. Olha como ela tem uma forma de um tabuleiro. Elas são, geralmente, localizadas próximas ao litoral, né? Chapadas, tabuleiros, serras. São tipos de planal. E o vale, gente, é onde nós temos um rio que passa, ali, cava isso aqui, ó. Fica uma cavidade entre áreas planáuticas, se vocês perceberem aqui, ó. Olha os planaltos aqui. E o vale é essa cavidade aqui, né? Entre os planaltos. Ela vai cortando, geralmente, por um rio, ou um antigo rio que passou ali. A gente chama vales fluviais, onde os rios cortam vales, áreas de escarpas, de planaltos. Aqui no Brasil, nós temos muito. Está, inclusive, aqui no Espírito Santo, né? Principalmente nessas áreas montanhosas, serranas aí. Então, olha como os planaltos, eles têm uma altitude superior, geralmente, a 300 metros. Tá? Vai depender de onde ele está localizado. E ele tem um formato aplainado, desgastado. Quem faz isso aqui em cima dele, aplaina? São os agentes exógenos, né? Os agentes erosivos, os agentes de perismo. Então, ao longo de milhares, milhões de anos, esses agentes estão modelando essas formas de relevo. Olha a modelagem aqui, né? Como parece que alguém desenhou. É igual a pedra azul. Parece que alguém desenhou aquela pedra, modelou, lapidou, né? Mas, na verdade, essa lapidade vem ao longo de milhões de anos pelos agentes erosivos, agentes de interperismo aí. Beleza, gente? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui, nós temos as depressões. Repare, essas depressões das duas imagens são relativas. Por quê? Elas estão situadas acima do mar. Repare aqui um tipo de depressão, a depressão sertaneja. Fica lá no Nordeste Brasileiro. É ali, ó. É ali onde nós temos uma área de clima semiárido. Porque, entre essa depressão, tem planaltos, a Serra da Borborema, outros planaltos nordestinos, que, muitas vezes, eles impedem a umidade passar e a chuva passar ali. Por isso que um dos motivos da seca daquela região é isso aí. Repare como aqui a gente tem uma área elevada e aqui uma área de baixa altitude. Aqui vocês não percebem. Do outro lado tem outras áreas de planaltos. Então, essa área mais baixa, depressiva, ela é chamada de depressão. Essa área aqui é de depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar, não está abaixo. Olha os morros isolados lá no Tocantins, no Araguaia, ó. As áreas de planaltos, lá no fundo. Aqui do outro lado também tem. E aqui no meio, ó, uma grande área depressiva, abaixo do nível daquelas áreas. Essa área é chamada de depressão. Depressão relativa também. Sempre lembrando, Brasil, nós não temos depressões absolutas. Olha um esquema aqui, um desenho de uma depressão absoluta. Olha o nível do mar, onde está aqui, ó. Está vendo? O nível do mar. Olha essa área, como ela está abaixo do nível do mar. Se ela está abaixo do nível do mar, ela é uma depressão absoluta. Quando ela está acima do nível do outro, de outra região, do nível do mar, desculpa, ela é relativa. Por que que é uma depressão? Aqui uma área mais alta, aqui outra área mais alta também. E ela, uma cavidade aqui, e é uma depressão absoluta, porque, ó, o nível do mar está aqui. E se você pegar a linha do nível do mar, ela está abaixo. Olha a profundidade dela. Geralmente, as depressões absolutas, elas são preenchidas por água, por lago, salgado, mar salgado, ou um lago, qualquer lagoa. Vai depender onde ela esteja localizada. Ok? As depressões relativas, nem sempre elas são preenchidas por água. Está vendo? Igual essa aqui, lá no Nordeste, e essa no Tocantins, elas estão acima do nível do mar. Nem sempre elas são encharcadas. Uma planície, por exemplo, uma planície do Pantanal, na época de chuva, ela pode ser alagada, porque o rio transborda. Dependendo da localização da determinada área ou feição do elevo aí. Beleza? Vamos lá. Continuando aí. Nós temos aqui, depois, as cadeias de montanhas. Olha essa imagem bonita do Pico da Bandeira aqui, né? A divisa do Espírito Santo de Minas Gerais. As cadeias de montanhas, elas podem ter duas formas. Os dobramentos modernos que nós não temos aqui no Brasil. Por quê? Que nós não temos as dobras aqui. Vocês se lembram que nosso território está fora de um limite de choques de placas tectônicas? A gente está no meio da placa tectônica sul-americana. Então, nós não temos movimentos orogenéticos, aqueles que criam dobras e criam cordilheiras aqui na nossa superfície. Esse é o caso dos Alpes, né? São cadeias de montanha. O Himalaia, os Andes. Essas serras aqui, regiões de serras, a gente pode chamar de dobramentos antigos. Está vendo essas feições que parecem, sim, dobramentos? Parece, engana. Para quem não tem uma percepção, muitas vezes engana. Onde está a região aqui de serras e planaltos? Olha, em Minas Gerais, Pico Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tem essas regiões de serras. Há milhões ou talvez bilhões de anos atrás, houve um movimento epirogenético. Um desenho aqui. Parte da nossa superfície subiu, só ergueu e criou essa barreira de serras e planaltos aqui no Atlântico Brasileiro. Onde tem o Oceano Atlântico, no litoral tem a planície litorânea. Depois vem essas regiões de serras, principalmente no Sudeste. É ali que houve, há bilhões de anos atrás, um soerguimento. E a gente chama, geologicamente falando, isso aqui de dobramentos antigos. Os dobramentos recentes são aquelas formações ligadas ao movimento epirogenético. Orogenético, desculpa. Os Andes, Alpes e Himalaia. Esse tipo de dobramentos antigos, epirogenético, ocorreu um soerguimento de parte da nossa superfície. E hoje é onde a gente vive, bem próximo a ele. Essa imagem muito bonita do Pico da Bandeira mostra que nós estamos aqui no terceiro ponto mais elevado do Brasil. 2.890 metros, é o Pico da Bandeira, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Essa parte mais alta, ela fica na parte do Espírito Santo, tá? É bem próximo aos limites dos dois. E o ponto culminante no Brasil é no Pico da Neblina, lá na Amazônia, fica 3.014 metros. O ponto mais alto do território brasileiro, em altitude, fica lá entre a Venezuela, Brasil, aquela região do norte ali, que é o Pico da Neblina, 3.014 metros. O Pico da Bandeira, aqui entre Espírito Santo e Minas Gerais, na Serra do Caparaó, 2.890 metros. É o terceiro ponto culminante. O segundo fica também lá no norte, tá? O Pico 31 de Março, ele fica 2.900 e poucos metros. Os três pontos mais altos. O dois fica no norte e o terceiro fica aqui na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais. A Serra da Mantiqueira, né? Também que é uma continuação dessa região aqui, ó, de soerguimento, ó, de falha. Isso aqui, houve uma subida de parte da nossa crosta. Por que a gente sabe disso? Porque se você passar pro interior e ir pra Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, Goiás, tem tipos de solos e rochas calcárias que são de origem, principalmente marítimas, né? Que dão aquele tipo de quarço, calcário. Então, isso, provavelmente, há milhões ou talvez há bilhões de anos, o mar já tem avançado. Onde nós, hoje, nós temos aí, na região central do Brasil, parte da Amazônia, tá? É bem provável que isso tenha acontecido. Beleza? Alguma pergunta aí? Vamos lá. Vamos avançando aí. Então, vamos estudar as principais, as três principais classificações de relembro em nosso país. Não se preocupe que eu não vou pedir pra vocês decorar, tipo, nome de planalto, planilho, principalmente quando chegar em Jurandir Rossi, vocês vão ver que são 28 classificações. Nós temos geógrafos que vão estudando a geomofologia do território brasileiro há muitos anos. Nós temos três classificações de relembro no Brasil que são reconhecidas. A mais antiga de todas é... Ela foi elaborada em 1940, na década de 1940, por Haroldo Azevedo, grande geógrafo, né? Ele, naquela época... O que vocês imaginam em 1940? Nós não tínhamos o uso de tecnologias que a gente tinha hoje, né? Então, Haroldo Azevedo, junto com o grupo de geógrafos, eles percorreram o território brasileiro e dividiram... E classificaram o relevo brasileiro em duas formas, planaltos e planícias. Até lá, ninguém conhecia as depressões, tá? Depois vocês vão saber por quê. Então, o que eles levam em consideração? Qual o critério de avaliação de o que são planaltos e o que são planícias? Critério do altímetro, da altitude. Áreas até 200 metros, eles classificavam como planícias. Áreas acima de 300 metros, planaltos. Então, reparem como há 80 anos atrás, mais ou menos, o nosso relevo foi classificado. Os planaltos lá em cima das Guiânias, até hoje, né? A gente estuda eles. A planície da Amazônia, uma área alta, uma área baixa. O planalto meridional, o planalto atlântico, planície costeira, planalto central. O relevo, o tipo de relevo predominante no Brasil são os planaltos, tá? Não são planícias, nem depressões, nem serras e montanhas, né? Em 1960, na década de 60, 20 anos depois, o grande Aziz Abissab, um grande geomorfólogo, né? Ele já foi professor da USP, né? E ele classificou de uma forma mais elaborada, mas também em planaltos e planícies. E repare que ele usou alguns tipos de critérios para definir planícies e planaltos. Onde ocorria sedimentação. O que é sedimentação? Quando uma parte da nossa superfície vai se decompondo e jogando aqueles sedimentos em um determinado lugar. Eles chamam de planícies. É o caso da planície amazônica, né? As planícies e terras baixas costeiras que ele classificou. E os planaltos, onde ocorrem os processos de desgastes, né? Se lembra da chapada? As chapadas, os tabuleiros, elas estão sendo modeladas pelos agentes de erosão, de intemperismo. Então, ele aperfeiçoou um pouco mais a classificação do Aroldo Azevedo. Teve, se não me engano, sete tipos de classificações. Enquanto o Aroldo Azevedo, ele tinha um pouco menos dessa classificação. Agora, olha o que acontece em 1995. O Jurandir Ross, ele incorpora as formas de relevo brasileiros às depressões. Jurandir, ele foi muito mais além. Ele teve uma classificação mais criteriosa. Ele dividiu as formas brasileiras em planaltos, depressões e planícies em 28 unidades. Tem essa legenda aqui que vocês percebem. E elas mostram uma por uma. Lógico que vocês não precisam decorar isso. Mas o que eu queria que vocês entendessem. O Jurandir Ross, ele usou meios de tecnologia para aprimorar a classificação dos relevos, as formas de relevo do Aziz Abissab e do Aroldo Azevedo. Ele teve o apoio do projeto Radão Brasil. Está vendo essa imagem desse avião aqui? Foi esse avião que ele mapeou, na década de 70, o território brasileiro para conhecer detalhadamente cada ponto do território brasileiro. Ele também foi importante para descobrir várias reservas de minerais aqui no nosso território. A Serra dos Carajás, por exemplo, foi uma descoberta pelo projeto Radão Brasil. Então, ele aperfeiçoou mais. Ele usou mais tecnologia. Aqueles dois últimos anteriores, eles foram a campo mesmo, com um grupo de pessoas, instrumentos simples para classificar o relevo do nosso território. Então, repare como esse do Jurandir Ross, ele é mais bem detalhado. Ele também teve o apoio de usos de tecnologias modernas. Isso ajudou muito. Então, repare que as depressões, elas são inseridas em novas formas de relevo brasileiro a partir da classificação de Jurandir Ross. Então, elas são relativas. Ela tem 100, 500 metros. Ela pode ser até uma altitude maior do que a planície, sim. Mas tem um detalhe. Ela está entre regiões de maiores níveis de altitude. Ela está como se fosse um grande buraco no meio e duas áreas de maior altitude entre elas, nas laterais e nas suas margens. Então, as depressões, elas podem ter, sim, altitudes, as relativas, lógico, maiores do que as planícies. Porque, para eles, as planícies são em 0, 100 metros. Olha lá a diferença entre depressões e planícies. Mas as planícies estão em áreas abertas, aplanadas. Não tem áreas de altitudes em volta delas que determinam ou classificam ela como depressões. A depressão, só você lembrar, quando a pessoa está para baixo, para baixo. Então, o nível dela está abaixo de áreas que circundam ela. Como se fosse um grande buraco. Olha aqui alguns exemplos de depressões. Depressões sertanejas, depressões aqui meridionais. São alguns exemplos que nós temos. E até o Jurandir Rosa, ele encontrou algumas depressões na Amazônia. Onde tem áreas de planícies, ele achou. Ao lado de regiões que tem planáutas. Ou áreas mais elevadas lá. Então, ele detalhou melhor essa classificação, as formas de relevo do território brasileiro. Esse é o final do capítulo 5. O capítulo 6 é pouca coisa que a gente tem que ver. São mais alguns impactos. Alguma dúvida em relação a essa geomorfologia do território brasileiro. definições de planáutas. Depois a gente volta para fazer uma revisão aí, tá? Deixa eu avançando aqui com o capítulo 6. Que é rapidinho, tá? Ele tem poucos detalhes aqui para nós. Repara que nele ele destaca alguns impactos socioespaciais resultantes da dinâmica da litosfera. Como os agentes endógenos e exógenos podem impactar a nossa superfície, onde um homem vive. Sócio está ligado à sociedade. O espaço onde a pessoa vive. Então, pessoas que ocupam lugares que não deveriam, moram em lugares que não deveriam, ou não sabiam. Então, isso pode gerar problema. Vamos entender algum aqui? Está vendo aqui os agentes endógenos? Aqui eu vou destacar os abalucidos. Eles são agentes endógenos. Por quê? Porque eles agem do interior para a superfície. E logo aqui de início, tem uma área aqui do círculo do fogo do Pacífico. Ela fica lá no oceano Pacífico. Veja esse desenho que tem uma simulação de um fogo. Essa área aí, ela é chamada de círculo do fogo do Pacífico. Ela fica onde? Entre o leste da Oceania, leste da Ásia. Pega a parte oeste do continente americano. Toda essa faixa aqui. Essa faixa, ela é um anel de fogo do Pacífico. Ou seja, a área onde ocorrem as principais manifestações de abalucídicos e vulcões do mundo. Ela está dentro do oceano Pacífico. Repara aqui, tem a Califórnia. Aqui embaixo, Chile. Aqui, Indonésia. Aqui nós temos o Japão. Então, são áreas de grande intensidade desses agentes endógenos. E ali vivem muitas pessoas. Por isso que esses impactos socioambientais, além de causar problemas à sociedade, é o meio ambiente também. Então, são áreas que ocorrem os principais vulcões, terremotos, maremotos do mundo. Eu tenho aqui uma lista de terremotos, olha, 2011 até chegar a 2000, nessa área do círculo do povo do Pacífico. Então, repara aqui, com exceção do Paquistão, deixa eu ver, Irã, Afeganistão, Índia, todos os outros estão no círculo do fogo Pacífico. Esses foram os piores abalucinos que ocorreram até hoje. Repara que a maioria deles está aqui, nessa área de grande intensidade de vulcões, terremotos, maremotos. Aqui embaixo, em 2004, ocorreu aquele grande tsunami na Indonésia que matou mais de 300 mil pessoas. O último grande e terrível terremoto em 2008 no Japão. Tem algumas áreas que foram parcialmente destruídas. Então, olha como esses agentes internos, eles podem gerar problemas aqui na nossa superfície. O problema é maior quando o homem ocupa, né? O homem ocupa áreas, por exemplo, território japonês. O tsunami daquele filme, sim, João Pedro. É daquele filme, sim, tá? E essas aqui são fotos reais, tá? Da Indonésia. Em 2004, aquele grande tsunami matou mais de 300 mil pessoas ao entorno dele, onde ele estava. Olha a Indonésia onde está, ó. Vou marcar aqui com a caneta aqui, tá vendo? Um círculo do fogo Pacífico, uma área de intensa... Uma intensa atividade de apalos, movimentos tectônicos ali. É uma região extremamente instável, geologicamente falando. É isso aí, o impossível. Eu acho que é. Eu não vi esse filme, mas eu acho que é esse aí mesmo, Arthur. Mas, se vocês forem no YouTube e pedir para... Digita lá, tsunami na Indonésia em 2004. Vocês vão ver cenas reais que aconteceram. Foi uma alta destruição. Reparem que tem a ver com a sociedade. A sociedade ocupa áreas que, geologicamente falando, não deveriam ser ocupadas. Por exemplo, território japonês, gente, não era para ser ocupado. Mas como é que o homem ia saber isso há 4 mil anos, 3 mil anos atrás? Quando ele começou a ocupar aquele território. Ele nem sabia disso, não é? Era um período em que muitas mitologias foram criadas. Por exemplo, a imagem do dragão chinês. O dragão que cospe fogo. Se a gente for levar isso hoje para a ciência, a gente vai saber que aquele dragão, lá em cima do topo da montanha, é o vulcão que está cuspindo fogo. O que a sociedade, naquela época, associava? Um grande, terrível monstro, um animal que cuspia fogo e atacava o vilarejo. E é o que o vulcão faz quando você vive próximo dele. Aquela lava, ela escorre, vem descendo e vem invadindo uma área próxima onde ele expele a sua lava. Então, são áreas que as pessoas ocupam, estão sujeitas a vários acidentes causados por fenômenos que vêm lá de baixo. Que a gente chama de fenômenos endógenos, não é, gente? Endógenos vêm do interior da Terra. A gente daqui a pouco vai ver o exógeno. Então, vamos lá. Vamos passando para a gente observar aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, um fenômeno mais recente que ocorreu dia 10 de abril, o vulcão Krakatoa, lá na Indonésia. Ele foi filmado, a explosão. Isso aqui eu tirei de um vídeo, eu tirei a imagem, eu printei ela. E eles filmaram o momento que eles começam a expelir o magma. Está vendo? Isso é uma imagem de mais de um mês atrás. Foi um dos grandes abalos, ou atividades vulcânicas que ocorreu. A outra aqui embaixo fica lá no Havaí. Há uma ilha, um arquipélago, lá no Círculo do Fogo do Pacífico, que nós temos as intensas atividades vulcânicas. Aqui, lá na Sicília, na Itália, o vulcão Etna. Está vendo aqui? Essa cidade é o torno aqui, a cidade de Catânia. E ele, em plena atividade, ele já provocou vários acidentes. Teve que mobilizar retiradas de pessoas daquela área. Esse vulcão Krakatoa aqui, muitas pessoas foram deslocadas dos locais, justamente para não serem atingidas por lavas ou por elementos químicos, que além da lava, tem poeira de elementos químicos, ácido sulfúrico, entre outros, que fazem mal para a saúde humana. Então, esses fenômenos, eles são endógenos. Eles vão agir intensamente em uma região que é povoada. A maioria das atividades vulcânicas ou abalucísmos, elas não são percebidas, porque ocorrem no fundo do mar, são de pequenas intensidades. Mas, quando ocorrem, não é igual a esses exemplos aqui, próximo a áreas povoadas, as pessoas percebem. Geralmente, os desastres são terríveis. Vai depender da intensidade, da força dessas atividades. Esse aqui, do canto esquerdo, foi o mais recente que ocorreu, um fenômeno endógeno, uma atividade vulcânica, que ocorreu lá na Indonésia. A Indonésia é aquele país localizado. Vamos voltar ali para vocês observarem. Onde eles estão? A Indonésia está aqui, no Círculo do Fogo do Pacífico. Se lembra dos grandes terremotos da Califórnia? A Califórnia está aqui, os grandes abalucísmos, vulcões nas cordilheiras dos Andes. Olha ela aqui, está no círculo, está no envolto do Círculo do Fogo do Pacífico. A Indonésia, o grande tsunami de 2004, vulcão que expeliu agora, há um mês de abril, um mês retrasado. Nessas áreas aqui, lógico, todas as atividades vulcânicas e de abalucídio ocorrem nessa região? Não. Tem outras áreas que têm falhas geológicas, movimentos ectônicos. Por exemplo, a Itália, a Sicília, está fora dessa área. Onde eu mostrei para vocês aqui. O vulcão Etna está lá próximo ao mar Mediterrâneo. Lá passa uma falha geológica que vai parar lá na Ásia. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que nós não temos essas atividades intensas, como vulcões ativos, porque nosso território está distante das falhas de movimentos tectônicos, de áreas de instabilidade geológica. Então, lembrando sempre isso, né? Ah, mas ocorreu um terremoto lá em Minas Gerais do Santo. Sim, pode ocorrer um pequeno abalo, mas o epicentro não foi ali. Foi alguns milhares de quilômetros que as vibrações podem chegar lá, através de acomodação de crossa ou outro tipo de movimentação aí. E para a gente ir finalizando aqui, olha só, outros impactos socioambientais. Agora, de agentes exógenos. Aqui não tem vulcão agindo aqui. Aqui a gente está no Brasil, Brunenal. Aqui tem um movimento de massa. O que é um movimento de massa? No Brasil, nós temos predominância de um clima tropical e chuvoso. No sul, é subtropical e também muito úmido. E nós temos a disposição de relevo predominante aqui de serras e planaltos. Igual essa aqui, olha. Está vendo? Quando as pessoas ocupam essas áreas de morros, que são áreas íngremes, o que pode ocorrer? Ela retira o protetor natural do solo, que é essa vegetação aqui, olha. Ela retira, constrói edificações, deixa o solo exposto. E ao longo de muitos anos, esse solo, parte da água da chuva vai infiltrando, vai ficando retida no subsolo. E em determinado momento, pode ocorrer um escorregamento ou movimento de massa, deslizamento de terra. Isso, a ação antrópica é a principal ação aqui. Mas, conjugada a ação antrópica, tem a ação do agente erosivo, que é a chuva. São as chuvas aqui que também ajudam. Além do homem interferir, a chuva vai agindo. Eu mostrei no slide anterior os agentes internos. Olha agora os agentes externos. Agem de cima para baixo. Os agentes erosivos, os agentes de intemperismo. Isso aqui é uma associação da ação do homem com um agente exógeno, externo, chuva. Repara aqui esse desenho, como eles retiram a cobertura natural do solo, que geralmente é uma vegetação densa ou não. Ela está protegendo aquele solo, porque quando vem a chuva forte, ela bate e amortece na vegetação. Ela não vai diretamente no solo. Aqui, ele tirou um agente protetor natural, a chuva bate diretamente no solo. Imaginem isso há 5, 10, 20 anos. Ela parte daquela água, vai infiltrando, vai pesando o subsolo e em um determinado momento ele vem escorregando, vem descendo. Por isso que a gente chama de deslizamento de terra. Geralmente, o homem provoca isso, nem sempre pode ter exceções. Tem áreas também com coberturas vegetais que podem ocorrer ao longo de muitos anos, mas o homem acelera esse processo. E a chuva, que é um agente que está presente muito, em grande quantidade, na maior parte do território brasileiro, vai acelerar esse processo de impacto. Aqui tem um exemplo do túnel Rebouças, lá no Rio de Janeiro. Ele ocorreu um deslizamento, uma movimentação de terra. Olha o que o homem fez. Primeiro, ele cavou aqui embaixo e construiu uma via de locomoção. E em cima, ele desprotegeu aquele solo. Está vendo aqui? Deixa eu anotar com a caneta para vocês observarem melhor. Olha o que o homem fez aqui. Primeiro, ele modificou a área dessa região. Aqui tinha uma área de planalto, que provavelmente era protegida por vegetação intacta. Não tinha tanto problema. Ele já fez aqui uma ação, uma antrópica. Isso a gente chama de ação antrópica. Vem de homem. O homem interferiu no meio. Depois, para piorar, eles construíram casas aqui, desprotegeram o solo, que tinha um protetor natural, que era a vegetação. E o que aconteceu? Passaram-se alguns anos, os agentes exógenos começaram a agir. Infiltração de água no subsolo, até que vem um peso dessa área e ela descorrega, ela desliza. Então, ocorrem acidentes, muitas vezes, fatais. Olha esse desenho, essa imagem aqui de ocupação de um morro, de uma área de íngreme. Olha como você vê que essa parte aqui, ela escorregou. Ela desceu, movimentou, um movimento de massa. Ela desceu, porque o peso dela, gente, interferiu. A água dela foi infiltrando e o peso das edificações ajudaram e, com isso, ela desceu, deslizou. O homem fez isso com o apoio da chuva. Olha esse desenho aqui em cima, como mostra isso. Como as pessoas constroem, a água vai infiltrando, vai pesando o subsolo e vem depois do desastre. Isso todo ano acontece no Brasil, infelizmente, principalmente no período de verão, que é o período mais chuvoso. Agora, no inverno, não tem tanta chuva, né? Isso é característica do clima tropical, chuva no verão e chiagem no inverno. Nós vamos entrar agora no período de chiagem. Lógico, tem exceção. Ah, não vai chover nada? Tem, tem locais que chove, até mesmo aqui. Mas não aquelas chuvas torrenciais fortes que a gente é acostumado a ver no verão. No verão, gente, aquelas chuvas, tromba d'água, elas vêm e, muitas vezes, elas ocasionam aqueles desastres naturais que são deslizamentos de terras e outros problemas que a gente observa com mais frequência. Isso aqui a gente pode conjugar. A ação humana, ó, ele modificou o ambiente natural, retirou a vegetação, que é um protetor natural do solo, e um agente natural, que é a chuva. Então, os dois combinados, geralmente, geram problemaços em nossas áreas superficiais aqui. E na disposição de relevo aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, em algumas áreas, né? Belo Horizonte, aquela região de Minas Gerais, onde tem muitos morros, isso é mais frequente, né? Sem contar aquelas áreas que as pessoas ocupam beira dos rios, tiram as matas ciliares, né? As matas que margem os rios. São vários impactos causados aqui. Então, a gente termina esse conteúdo aí. Agora, a gente está... E aí O que é isso?